Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o almoço de Natal que eu vou fazer pra minha família. Eu resolvi fazer um Natal onde eu harmonize os pratos com os rótulos de vinho. A Decanter me sugeriu alguns rótulos, três rótulos aqui, e eu vou mostrar pra vocês. A Decanter é uma importadora que tá há mais de 25 anos no mercado. Ela tem rótulos do mundo todo, então você acha variantes de preço, então tem preço pra todo mundo. Isso que é o legal. E é tudo pelo e-commerce. Você compra, eles entregam em casa, tudo fácil, tudo prático. Então eu vou começar aqui com o vinho rosê. Bom, vamos começar então, como eu falei, com o rosê, que é esse rótulo aqui, Arrogant Frog. Aliás, linda, né, a garrafa? E ele harmoniza bem com carne suína. E eu fiz, em vez de fazer uma carne suína, eu vou servir de entradinha mil folhas com rosbife de carne suína. Vai harmonizar super bem, a gente já começa fresquinho com esse rótulo aqui de rosbife. E o nosso outro rótulo é esse aqui, o Sutil, um Carmener Grand Reserva. Ele, ele harmoniza super bem com o peru, mas eu não quis fazer um peru, quis mudar um pouco. Então eu pedi pra fazer uma torta de peru com tomatinhos confitados. E a nossa terceira opção é esse Malbec Colomé, que ele harmoniza com o lombo de pernil. Olha que bacana! Então a ceia tá aí, pra vocês verem, pra vocês curtirem. Os rótulos são super bacanas. Bom, e essas são minhas dicas, olha, eu enfeitei toda a mesa aqui, coloquei as comidas em alturas diferentes, coloquei os vinhos próximos aos pratos, que vão ser servidos, pra as pessoas já saberem qual será a harmonização. E, gente, sabe o que é mais legal? A gente guarda as garrafas dos vinhos pra depois usar na decoração. Olha, esse também é um rótulo da Decanter, que eu compro sempre deles. E eu acho linda a garrafa, olha, ela já virou um vaso na minha decoração. Então fica aí a dica pra vocês. Feliz Natal e um ano incrível pra todos!